A CIDADE NO BRASIL Quando chegaste enfim para te ver Abriu-se a noite em mágico ar E para o som de teus passos conhecer Pôs-te silêncio em volta a escutar Chegaste enfim Milagre de endoidar Mas nessa hora o que não pode ser Em plena noite a noite iluminar E as pedras do caminho florescer Beijando a areia do ouro dos desertos Procurar a ti em vão Braços abertos As luzes Olhos a rir A boca em flor E há cem anos que eu era nova e linda E a minha boca morta grita ainda Porque chegaste tarde Oh meu amor Chegaste enfim Milagre de endoidar Viu-se nessa hora o que não pode ser Em plena noite a noite iluminar E as pedras do caminho florescer E as pedras do caminho florescer Oh, bem linda E a minha boca Morta Grita ainda Porque chegaste Tarde Oh, meu amor Porque chegaste Tarde Oh, meu amor Porque chegaste